Olá! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! Hoje eu tô com uma convidada super especial, a Luânia Morim. Ela é personal organizer aqui em Goiânia e ela é minha parceira. Então eu trouxe ela aqui hoje pra gente falar de um filme que fala muito dessa profissão, que é Juntos e Misturados com Adam Sandler e Adriel Barrymore, de 2014. Uma comédia familiar muito divertida e que fala dessa profissão. No filme, a personagem da Adriel Barrymore, ela tem uma empresa que ela organiza closets. E é um pouco do que a Luânia faz, mas a profissão de personal organizer vai muito além disso. Então além da gente falar sobre o filme, ela vai falar aqui pra vocês sobre essa profissão que é novidade, que é uma coisa incrível e que eu super tô usando na minha vida agora com ela, que ela entra na minha vida, que é personal organizer. Porque aqui no Mais Filme a gente vai muito além de filmes. Então se apresenta a Luânia e fala o que é personal organizer. Pessoal, então a personal organizer, ela é muito além de uma organização de closets, de ambientes, a gente faz organização de toda a parte da vida da pessoa. Então a gente cuida da parte pessoal, organização pessoal, de organização infantil. Então tem várias partes da organização que a personal organizer, ela pode abranger. E o que é a profissão? O que é assim que a gente faz? A gente coloca de uma forma lógica, inteligente, a organização de espaço para resolver o problema permanente. Então o que a gente faz? A gente coloca tudo que fique de forma prática e forma funcional para a pessoa poder encontrar todos os objetos dela. Então Luânia, aí no filme eu percebi que a personal organizer da Drew Barrymore tem muito a ver com você. Eu estava vendo a Luânia lá no filme, gente. Quando vocês assistirem, quem já assistiu, vocês vão ver. Ela tem o lugar certinho das bolsas de todo mundo, quando chega etiquetadinho. E o mais legal, ela tem horário para tudo. Tem a tabelinha que a gente já fez, a Luânia está me ajudando a organizar a minha vida pessoal, gente. E eu só tenho uma coisa para dizer, que otimização do tempo e organização pessoal é essencial para você alcançar todos os seus sonhos e objetivos. E eu agradeço muito a Luânia por estar na minha vida agora. Então eu queria que ela falasse aqui para vocês um pouquinho dessa importância da gente ter horários certinhos para tudo, ter essa disciplina, aquela tabelinha igual tem no filme, com os horários. E fala a importância da organização pessoal na vida de uma pessoa. A organização pessoal, ela é muito importante, Débora, até para você ter foco na vida, você conseguir alcançar aquele objetivo que a gente sempre pretende. Porque o principal, todo mundo tem um objetivo, mas ninguém consegue atingir aquele objetivo. Sempre em começo do ano, a gente vai dizer, ah, vou fazer isso, isso, isso. Chega no final do ano, o que eu fiz? Uma coisa, olha lá. Olha lá, por quê? Porque a gente não colocou foco, a gente não colocou objetivo, a gente não fez, assim, o principal. Então, numa organização pessoal, o que eu ensino muito as pessoas é essa questão de você ter prioridades. Entendeu? Então, assim, você fazer primeiro o que é prioridade, e cada dia você colocar mesmo, ter uma agenda, e colocar você fazer o que você vai fazer de cada dia. Então, a gente começa por dia, quando a gente vê, a gente vai fazer por mês, quando a gente vê por ano, a gente vai conseguir atingir todos aqueles objetivos, porque a gente teve foco, todo dia a gente fez um pouquinho daquilo, para chegar no final do nosso ano, a gente conseguir, do nosso objetivo, a gente conseguir ter realizado ele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar as nossas ideias e colocar em papel. Nós temos que saber escrever, não deixar só na nossa mente. A nossa mente, ela, assim, é um turbulhão de pensamentos, de coisa. Na mesma hora que vem uma ideia, já surge outra coisa. Então, assim, se a gente não colocar aquilo no papel, a gente fica perdido. E é isso que a gente se sente na vida da gente, meio perdido com as coisas. Então, você coloca o seu objetivo anual, eu ainda até coloco muito para os meus clientes, falo, olha, eu coloco o que você quer daqui a cinco anos. Imagina você daqui a cinco anos, você quer ter o quê? Que seja qualquer coisa, que seja filhos, entendeu? Não na vida, realmente, só de trabalho, só profissional, mas a sua vida também para você atingir o seu pessoal. Depois que você fizer essa tabelinha de pensamentos, de realização de cinco anos, aí nós vamos para um ano. Então, vamos lá. Pelo menos daqui a um ano, eu quero atingir isso, isso e isso. Ok, coloca lá na sua tabelinha. Aí, vamos por dia, olha que legal. É um passo de cada vez que nós vamos dar. Então, aí, o que nós vamos fazer nesse dia? Esse dia eu vou marcar reunião, esse dia eu vou fazer isso, esse dia eu vou pegar meu filho. Então, assim, são gradativamente e tentar fazer. Chegar no dia à noite e falar, ah, o que eu fiz hoje? Será que é indicar realmente o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, entendeu? Então, assim, isso é muito legal. Você marcou reunião, no filme mostra isso, né? Mostra um quadro que ela tem. Eu tenho esse quadro em casa. E é muito legal porque realmente é um compromisso e esse quadro não é a sua agenda. É o meu compromisso, não. É o compromisso da casa. Então, você envolve a casa inteira numa organização, numa responsabilidade que ela vai começar a passar pra casa. Então, fica a dica aí, gente. E o que você achou do filme, Loni? O que você achou da representação da personal organizer no filme? Fala um pouquinho do filme. Gente, quero criticar muito o filme. Pode falar. Porque o filme, ele é uma comédia romântica, né? Mas ele pecou muito na parte da profissão personal organizer. Vamos falar de closet? Porque o filme tava falando de closet, né? Ela é focada em closet, né? Isso. E o que eu falo que o filme pecou? O filme pecou, gente, porque elas não foram profissionais. Hoje eu vi uma personal organizer e faço o que elas fizeram. Visto roupa da cliente, passo perfume da cliente, isso não existe. Então, a gente estuda realmente, você passa por uma etapa que você tem que entender que você é profissional. Pessoa profissional é você saber o seu lugar, né? E até onde você pode chegar. Então, jamais isso pode acontecer numa cliente. Então, assim, é um trabalho bem diferenciado e daquilo que foi mostrado no filme, né? Porque o filme mostra que elas não têm profissionalismo nenhum. É, isso é verdade. Que elas estavam ali simplesmente arrumando, brincando de organizar. Fica a dica de como não fazer. Quem quer ser personal organizer. Exatamente. Jamais pode fazer, né? Então, aquele filme, na parte profissional, ele pecou. Ele foi, assim, quis mesmo mostrar a nossa profissão errada. Então, essa parte foi uma parte que eu não gostei do filme. Mas ele é bom pra você se divertir, como comente. E a gente quis trazer aqui o que é a verdadeira profissão da personal organizer, pra não ficar dúvidas. E essas dicas pra você realizar todos os seus sonhos com a Luane. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ela volta mais vezes, gente. Então, quero chuva de likes e se inscrevam aqui no canal, tá bom? Gente, não deixe de conhecer o canal da Luane, que tá aqui embaixo. Vou deixar na descrição. É um canal mara que a gente faz pra ela, que ela dá dicas de organização. Tá imperdível. Se inscreve lá. Um beijão e até o próximo vídeo. Beijo, gente.